Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma análise de notícias internacionais com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia-a-dia. Meu nome é Alexandre Pitoli e com trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões na edição desta quarta-feira do Análise de Notícias Internacionais, você vai ficar sabendo. Polícia Federal realiza a operação contra a fraude em vistos para os Estados Unidos. Este é o destaque desta quarta-feira do Análise de Notícias Internacionais, que só está começando. E o convite que eu faço diariamente, eu reforço para você, para participar e interagir conosco através do nosso canal, o canal Daniel Toledo. É o chat, é o joinha, é a sua inscrição. Aliás, eu faço questão de lhe dizer, é um canal que tem muita informação valiosa para você. Se você ainda não se inscreveu, está feito o convite, inscreva-se agora mesmo no canal Daniel Toledo aqui no YouTube. E desde já, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vamos à informação, destaque desta edição, edição desta quarta-feira. A Polícia Federal deflagrou uma operação que visa e tem o objetivo de reprimir o crime de imigração ilegal para onde? Para os Estados Unidos, mediante fraude na emissão do visto norte-americano. Foi cumprido um mandado de busca no município de Serra, no Espírito Santo e no mesmo local. Uma mulher de 47 anos foi presa em decorrência de mandado de prisão solicitado pela Polícia Federal. Durante as investigações, foram identificadas ao menos oito pessoas que apresentaram documentos falsos no consulado norte-americano, no Rio de Janeiro, para obtenção de visto. Segundo a Polícia Federal, eram falsificados documentos como declarações de imposto de renda, declarações escolares, olerites e extratos bancários. Tudo isso para melhorar os perfis dos migrantes e assim obter o visto americano. A mulher, apontada como responsável pela montagem dos documentos, cobrava entre 3 e 5 mil reais pelas falsificações. Atualmente, o Espírito Santo é o terceiro Estado brasileiro com o maior número de prisões pelas autoridades migratórias americanas e levando-se em consideração os municípios capixabas é o primeiro a manter, a ter esse esquema desmantelado. E aí o primeiro que mais tem esse esquema de falsificação é Mantenópolis. O segundo município é Serra, Vila Velha, Alto Rio Novo e Barra de São Francisco, diz a Polícia Federal. Portanto, dentro do Espírito Santo, estes são os municípios onde as autoridades migratórias americanas estão atuando e identificando fraudes. A gente trouxe para você, eu repito, a Mantenópolis, seguido por Serra, Vila Velha, Alto Rio Novo e Barra de São Francisco. O nome da operação é uma referência à palavra visto na língua inglesa. Os envolvidos vão responder pelo crime de imigração ilegal. A gente vem tratando também dentro do análise de notícias internacionais, semanalmente, questões envolvendo a imigração ilegal, pessoas que ainda não entenderam que o barato sai caro e acreditam em cada coisa que Deus duvida. Falamos aqui, por exemplo, de crianças que são usadas como isca na divisa entre México e Estados Unidos, sendo jogadas por muro, pelo muro, muro de nove metros de altura, uma criança de quatro anos, para despistar as ações dos coiotes. E a vida dessa criança? Pouco importa. E a vida dos seus pais, que ali estavam, entendo eu, não desavisadamente, tentando entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos? E a vida destes? Pouco importa. Entretanto, se há coiote, se há contrabando de pessoas na migração ilegal, tentando passar do México para os Estados Unidos, é porque tem quem acredita que este ainda seja um caminho viável. Por um outro lado, embaixada e consulados dos Estados Unidos no Brasil estão aí criando mecanismo, força-tarefa, vão passar a abrir aos sábados, enfim, para tentar diminuir as filas para a emissão dos vistos. Caminho correto? Sim. E é por isso que a gente diz aqui que viajar ou tentar trabalhar, mudar para os Estados Unidos, qualquer uma dessas iniciativas depende de um tempo para o planejamento e a execução. E dentro desse planejamento está o visto, a possibilidade de você entrar com o seu passaporte, visto norte-americano e de maneira legal dentro dos Estados Unidos. A pessoa pode percorrer todos os caminhos. Entretanto, mesmo assim, diante da fragilidade de toda a documentação, se dispõe a pagar de 3 a 5 mil reais para quem falsifica os documentos. O que começa errado? A chance de dar errado é altíssima, não é? Imagine agora, essa mulher presa em Serra no Espírito Santo, se ela abre a possibilidade de uma delação barra colaboração premiada e passa a entregar todos aqueles que ela já ajudou a chegarem nos Estados Unidos através de documentação falsa e ilegal. Com equipamentos presos, apreendidos, computadores, celulares, a Polícia Federal já deve saber quem são. Eu acho que é melhor andar na linha. Este é o análise de notícias internacionais, com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia. Amanhã tem mais por aqui, no canal Daniel Toledo, sempre com muita informação para você. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!